A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pôneis, saudações, pôneis. Príncipe Rutherford, sua majestade. Em nome de todos nós, eu lhe dou as boas-vindas à Equestria. Eu, honrado, Iax esperar uma grande amizade entre pôneis e Iax. Amigos por mil luas! Deve estar com fome depois dessa viagem toda. Preparamos um banquete de comida Iax tradicional. Se as coisas não perfeitas, Iax bravos. Iax sempre ficar bravos quando as coisas não perfeitas. É isso, sem gosto de comida Iax. Comida falsa de pônei, deixar Iax bravos! Será que já podemos ficar nervosas? My Little Pony, My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras, diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza Cara certa E a magia Está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony, a amizade é mágica! Festa estragada! Esses Iax têm um jeito engraçado de fazer amizade? Eles só são diferentes! Bem diferentes, né? Eu acho que eles bateram meu recorde de quebrar coisas em menos de um minuto. Olha só, quebraram até o meu troféu! Só precisamos mostrar a eles como é maravilhoso ter amigos antes da Princesa Celeste chegar à festa da amizade hoje à noite. Bom, quem leu os livros de sete volumes sobre a história Iax Iax estão que eu recomendei? Ah, então eu estava ocupada. Eu li, eu li! Sabia que eles moram tão ao norte do Império de Cristal que lá faz frio o tempo todo? Os Iax têm peles Iax para se aquecerem. Mas é até um carneiro sabe que as peles são prédios. Eu sei! Os Iax são incríveis! Pink, pode mostrar a cidade para eles? Eu sei que você ainda tem que organizar a festa da amizade, mas acho que eles iriam se sentir mais à vontade. Não se preocupe, vão estar em boas patas comigo. Lembrem, queremos que eles se sintam em casa aqui em Equestria. Isso significa que temos que fazer o possível para esse lugar ficar yaki-akistano. Sem problema! Que bom! Vamos fazer novos amigos, pessoal! Oi! Sabemos que vocês são guerreiros nobres que evitam tudo o que é coisa fina. E por isso eu e a minha família ficaríamos honrados em hospedar vocês. Eu e a Applejack fizemos camas de palha como as que vocês usam lá em Aki-Akistam. Isso, perfeito! Pode dormir aqui a tarde toda, porque vai precisar de muita energia para minha festa hoje à noite. Até que não foi difícil. Espera! Isso não é palha em Aki! Bom, é que nós não temos palha igual a do Aki-Akistam, mas fizemos o possível para que parecesse como a de vocês. Não perfeito! Yaks destruir! Big boy! E agora? E agora, para a diversão de todos vocês, apresentamos animais estilo Aki-Akistano! Animais bonitinhos. Ainda bem! Espera! Esses chifres de mentira! Animais não Aki-Akistanos! Yaks, esmagar! Tudo bem, tá? Ainda podemos fazer outras coisas. Eu acho... Sim! São alguns dos meus materiais favoritos, muito raros, importados do Império de Cristal para suprir as necessidades do Norte. Espero que achem... Deliciosos! Isso sem gosto de tecido Yaki. Yaks destruir! Vai dar tudo certo. Só temos que... Passar uma boa impressão... Pra eles. Atenção! Falem para suas caras não ficarem bravas ainda, porque elas estão prestes a ficar bem contentes. Não ficar bravas ainda. Manda ver, Rainbow Dash! Igual a neve-yaki-yakistana, né? Porque neve é neve. Não importa de onde ela vem. Isso não neve-yaki! Isso é sério? É sério? Quer saber? Acho que tá tudo bem. Satisfatório, eu diria. Podia ser melhor, né? Não está muito bom. Tá um desastre! Pinkie Pie, a festa temática yaki-yakistana é mais importante que nunca. Você vai fazê-los esquecer desta tarde, não vai? Porque se não for perfeita, eles vão começar a quebrar tudo. E eu não sei se dá pra continuar quebrando tudo por aqui. Pode contar comigo. Eu acho... Talvez... Você é a melhor organizadora de festa em equestria. Mostra pra eles o que é bom. Você consegue! Confiamos plenamente nas suas habilidades, minha Pinkie Pie querida. Vai ser minha festa mais animaravilhosa de todas. Tomara! Por que seus olhos estão se mexendo desse jeito? Faço isso quando não tô nervosa. Pinkie Pie, eu não sei o que seria de nós sem você. Quem eu? Eu tenho que ir! Eu tenho um monte de coisas fantásticas pra festa, mas eles vão odiar. Não tem como fazer com a extra parecer yaki-yakistana. Eles são sensíveis demais. Até a Fluttershy deixou eles bravos. A Fluttershy! Preciso de uma ideia nova e tem que ser agora. Como é que eu vou fazer uma festa do jeito yaki-yakistano sem nunca ter ido pra lá e trazido algo pra cá? Amiguinho, você é um gênio. E esta é a esquina do Torrão de Açúcar. Eles estão se esforçando pra fazer um bolo yaki-yakistano pra vocês. Quantidade de essência de baunilha duvidosa. Se importa em esperar aqui um minutinho? Como é que está indo a festa de hoje? Eu tô fazendo o que eu posso, mas essa parte depende de você. Pinkie? Cadê você? Acharam a Pinkie? Eu e a Angel procuramos na floresta, mas... Voando também não vi nem sinal dela. Eu procurei por toda a fazenda e nada da Pinkie Pie. Mas eu achei umas tentaduras da vovó Smith debaixo da casa. Pelo menos ela vai ficar com o sorriso bonito. Ela simplesmente desapareceu. Mas a festa... Só sobrou isso. O que nós vamos fazer? Não se preocupem, vou voltar a tempo para a festa. Beijos, Pinkie Pie. Se a Pinkie Pie disse que vai voltar a tempo pra festa, então ela vai voltar. Temos que confiar nela, né? Nada de entrar em pânico! Não se preocupe, Twilight. Quando o assunto é festa, ela sabe bem o que faz. Tem razão. Vamos nos concentrar em deixar os iaks contentes até ela voltar. Se ela não der um bolo... O bolo! Uma mordida e será transportado de volta a Yak-Yak-Stan. Eu espero. Pôneis usar muita essência de baunilha! Nunca precisamos tanto de uma festa como agora. Próxima parada, Império de Cristal. E aqui começa a minha busca. Eu sei o que está pensando. Por que foi sozinha pra Yak-Yak-Stan, Pinkie Pie? Porque eu sou a organizadora da festa. Sou eu quem carrega esse fardo. Só eu e mais ninguém. Pra fazer uma festa incrível, tenho que escalar a montanha do norte do Império de Cristal, achar Yak-Yak-Stan e voltar com alguma coisa autêntica. Tá me entendendo? Será que erramos o caminho? Cadê a neve? Diz que isso é uma neve mágica com cor de areia. Não, é areia. É areia mesmo. Cidade de Dodge, fim da linha, pessoal. Todos os trens tiveram que parar. As ovelhas sentaram nos trilhos. Que prega essas ovelhas! Obrigada pela ajuda, maquinista. Cherry Jubilee? Pinkie Pie! Achei mesmo que eu tinha visto você agora há pouquinho. E aí, tudo bem? Você tá ótima. Tem que me ajudar. Eu tô elegante como Narciso e em forma como uma rosa. O que eu posso fazer por você? Já ouviu falar de Yak-Yak-Stan? Você tem ideia de como eu posso chegar lá? Anote esta data, mocinha, porque hoje é seu dia de sorte. Estou indo agora mesmo fazer uma entrega no norte, no Império de Cristal. Mas tem um detalhe, viu? Eu e os rapazes estamos cansados demais porque ficamos acordados a noite toda contando cerejas. Ei, você! Acorde! Contando cerejas? Quantas tem? 417.234! Hi-ha! Uau! E então, minha busca continua. Enquanto observo o imenso deserto, digo a mim mesma que logo estarei triunfante na pátria dos nossos convidados, e voltarei com um prêmio para fazer a melhor festa que eles já viram. Tá me entendendo? Cherry? Barranco! Barranco! Acorda! Acorda! Eu estava sonhando com um barranco enorme! Barranco! Foi o que eu disse! Música maravilhosa! Muita alma! Quando a Twilight me disse para enrolar, digo, para divertir vocês, eu pensei, não tem como eu estragar. Spike! Piano tocar sozinho? Música de mentira! Música de mentira! Música de mentira! Existir festa! Festa agora! Ou Yaks não amigos! Não! Só mais um pouquinho! Tem mais um pouquinho! Nós embora! Yaks pegar trem! Voltar com mais Yaks! Yaks declarar guerra! Nada da Pinkie Pie! O que é isso? A gente entrou em pânico e tentou organizar uma festa! É meio pânico temática! Agora os Yaks vão pra casa! Isso é terrível! Eu queria surpreender a Princesa Celeste! Agora a única surpresa é que eu posso ter começado uma guerra! E lá estávamos! Cara a cara com o barranco onde os pôneis caem! Caindo, caindo, caindo! Então, de repente... PÁ! Fomos resgatados no ar por Wonderbolts! Eles me deram carona, me juntei a uma banda itinerante e fizemos uns shows aqui e ali! Fiquei popular e quase fizemos sucesso, mas tínhamos ideias diferentes e nos separamos! E foi aí que eu vi que eu tinha que retomar minha jornada ao Império de Cristal! A porta de entrada para Yakyakistan! Então, aqui estou! Foi uma baita aventura que durou quase a tarde toda! Tá me entendendo? É aqui! A fronteira norte do Império de Cristal! Yakyakistan fica logo depois! Nenhum pônei que atravessou conseguiu voltar! Tem certeza que precisa fazer isso? Tenho sim! Boa sorte, Pinkie Pie! Como ela pôde se atrasar para a festa? Isso não é a cara dela! Ela deve estar se esforçando ao máximo! A Pinkie Pie é mais forte do que parece! Sei que vocês têm razão, mas... queria que ela estivesse aqui! Joguei uma pressão enorme nela! Decepcionei todo mundo! A Princesa Celeste vai chegar daqui a pouco e ver que eu não fiz novos amigos! Eu fiz novos inimigos! Oi! Meu nome é Pinkie Pie! Eu estou procurando Yakyakistan! Pois é, terra distante, cheia de yakis! Já ouviu falar? Peraí! Eu não estou entendendo nada do que está falando! Lá está! Yakyakistan! Estão todos bem? Não sei se meus olhos estão abertos ou fechados. Acho que eu consigo ver um pouquinho! Ai! Mentira! Olha só! Ela fez um arquivo para cada pônei da cidade! Com o tipo de festa exata que cada um de nós gosta! Ela tem uma sala secreta para organizar festas! Isso não é incrível! A Twilight Sparkle gosta de sorvete de creme, de balões vermelhos, de dançar... É verdade! Mas ela tem medo de torta de queijo! Não tenho, não! É que tem tanto... Queijo! Não! Estou exatamente onde eu comecei! Gummy, faltava tão pouco para ajudar a Twilight com os yakis! Mas agora eu decepcionei todo mundo! Nossa! Olha só! Demais! Olha só! Ideias para a festa de 50 anos de casamento dos pais dela! Mas eles nem são tão velhos! Hã? E já está planejando a de 100 anos também! E a de 500 anos? Eu não sabia que ela se esforçava tanto nas festas! Estou achando ela até mais organizada que você, Twilight! Também não vamos exagerar! Queria que a Pinkie Pie estivesse aqui para falarmos que admiramos muito todo o esforço dela! Obrigada! Obrigada! E eu também amo vocês! Todos vocês! Você voltou! Eu tentei ir para a Yak Yakistan para trazer alguma coisa para minha festa, mas cometi um erro no último segundo! Eu nunca me esforcei tanto em uma festa como nesta! Mas mesmo assim, eu sou um fracasso! Pinkie Pie, você não é um fracasso! O importante é que você se esforçou! Conta aí, quem mais teria atravessado Equestria só por causa de uma festa? Pois é! A viagem foi bem difícil! Mas todos os pôneis que eu conheci no caminho me ajudaram! Se ao menos os Yakis pudessem ver como o pessoal de Equestria é simpático e maravilhoso! Acabei de ter a melhor ideia de todas para uma festa! Tarde demais! Os Yakis foram embora no último trem! Ah, não foram não! Ih, vai por mim! Tem um montão de ovelhas nos trilhos! Bom, nós subimos pelo tobogã ou não subimos? Yakis, presos aqui! Por que trens não funcionar? Jamais achei que ia dizer isso, mas... Obrigada, ovelhas! E agora, se não se importam, tá na hora da festa! Não! Uau, Pinky! Você fez tudo rapidinho! Você se superou! Fazer o quê, né? Eu sou boa no que eu faço! Príncipe Rutherford, toda vez que tentamos fazer alguma coisa em Equestria parecer Yak e Akistana, nós não conseguimos! Quando eu voltei da minha aventura, eu percebi uma coisa! Não deveríamos tentar fazer Equestria parecer a sua casa! Deveremos tentar fazer você se sentir em casa em Equestria! É por isso que vamos lhe mostrar por que adoramos aqui! E você vai adorar também! Pinky Pônei se esforçar para fazer Yakis se sentir em casa! Agora, Yakis contentes! Não declarar guerra! Pôneis e Yakis... amigos? Por mil luas? Por mil luas! Fiquei impressionada, princesa! Eu só fiz o meu melhor para espalhar a amizade! E você conseguiu fazer um trabalho incrível! Você e suas amigas! Pinky Pônei, você entender Yakis agora! Ah, me dá um abraço! Uau, muito forte! Tá bom, tá bom, tá! My little pony 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 Sing me K My little pony Transcrição e Legendas Pedro Negri